Enigma do Oriente Olá, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão por mais um dia, gratidão por vocês estarem aqui, tá? O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir como está o coração dela hoje em relação a você Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com você, adapte a sua situação, tá? Ou faça uma consulta particular ou participe da promoção Aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? É só você entrar em contato via mensagens, tá bom, pessoal? Não atendemos ligação, mande a mensagem que você vai ser atendido, ok? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, não sofra mais, ok, pessoal? Canal Enigma do Oriente Quero mandar alô pra todo mundo que está aqui nesse momento ligado Mandar alô pra todos vocês que estão assistindo esse vídeo Todos vocês que estão colocando seus comentários aí Os seus nomes para a corrente de oração Exatamente Você coloca o seu nome nos comentários, os seus pedidos E esses nomes vão pra uma corrente de orações que é feita diariamente, tá bom? Então não perca seu tempo Não perca tempo Venha, coloque os seus nomes, entendeu? Não perca essa oportunidade Que é sempre bom receber um axé, tá bom? Canal Enigma do Oriente Vamos dar início à nossa tiragem Opção 1, Sr. José Pilintra Opção 2, Dona Maria Padilha Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Sr. Tranca Rua Opção 4, Pombogira Cigana Pra quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade antiga, uma amizade nova Alguém que você está conhecendo Ou até alguém que você já deu uma ficada Nada sério Adapte a sua situação Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Vamos pra opção 1, Sr. José Pilintra Vamos saber como está o coração dessa pessoa em relação a você Mentaliza essa pessoa, por favor Obrigado aí por compartilhar o vídeo Por deixar o seu like Por ativar o sininho Muita gente assiste o vídeo Mas poucas pessoas se inscrevem no canal Então vamos multiplicar isso aí Tem gente que só quer ajuda Mas nada faz Aí realmente você não vai ter o seu auxílio A energia é uma troca Bote isso na sua mente Salve, Sr. José Pilintra Como está o coração dessa pessoa do número 1 Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Saravá, Sr. José Vamos ver aqui agora Como está o coração desse ser humano hoje Em relação a você Mentaliza, por favor Canal Enigma do Oriente Salve, Sr. José Pilintra Então pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 1 Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Bom, essa pessoa aqui Essa pessoa que você já teve relacionamento com ela Ou está tendo É uma pessoa que mesmo longe A maioria está afastada aqui Já deu pra notar isso Essa pessoa ainda nutre um amor muito forte por você Nutre um amor, nutre um desejo ainda Mesmo estando longe Essa pessoa aqui quando É perguntado como está o coração dela Vem uma confiança E vem uma energia de amor ainda por você Essa pessoa passa por um certo conflito Uma discordância de ponto de vista Ou seja O coração quer uma coisa E a mente dela quer outra Então o que acontece aí Essa pessoa briga com ela mesma Pra não sentir nada por você Mas ela não consegue Esse conflito é muito grande Mas você representa pra essa pessoa A realização pessoal Essa pessoa te ama Esse amor é verdadeiro Essa pessoa tem Esse sentimento de amor ainda Mas é uma pessoa muito temosa Então ela entra numa batalha interna com ela mesma Essa pessoa é uma pessoa que sabe que pra poder equilibrar as coisas com você Pra poder ter uma oportunidade com você Ela tem que escolher entre dois amores Aqui a energia é como se essa pessoa estivesse com alguém no momento Ou gosta de uma outra pessoa Mas também gosta de você Porém ela tem que fazer uma escolha Pra poder trazer uma mudança E de repente ter uma segunda chance com você Se essa pessoa hoje Ela resolver te dar uma oportunidade Ela sabe que ela tem que fazer uma escolha Pode ser entre dois amores Pode ser entre duas situações diferentes Mas ela sabe que Pra poder voltar A ter alguma coisa com você Ela tem que fazer escolhas A intenção dessa pessoa é voltar a ter uma amizade com você E de repente até que essa amizade possa ser uma amizade colorida Onde ela possa ter uma segunda chance De uma reaproximação com você Por que eu falo isso? Porque essa pessoa Ela tem um apego a você muito grande Essa pessoa não consegue te esquecer de jeito nenhum E esse apego está no coração dessa pessoa Essa pessoa tem muito desejo por você É uma pessoa que tem muita paixão Tem muito amor E também tem muito ciúme por você Ela pode não demonstrar Mas ela tem muitos ciúmes É quase uma obsessão, gente Essa pessoa não consegue te esquecer Os pensamentos dela estão em você Entenda isso de uma vez por todas Essa pessoa pode postar foto que está bem Pode demonstrar que está muito bem Mas não está Essa pessoa aqui tem uma paixão Muito forte por você Tem amor, tem desejo Essa pessoa te acha sensual Você tem algo a mais Que mexe muito com essa pessoa E essa pessoa Ela sabe disso Por isso não consegue tirar você do coração Vocês aqui Dá para notar aqui que vocês não estão juntos Aí houve uma ruptura entre vocês Mas se você quiser Haverá um recomeço Pode ter certeza Por quê? Essa pessoa quer E vejo que logo, logo haverá uma mudança brusca Onde vai ter uma aproximação de vocês Essa separação Só vai se manter se você assim quiser Você vai ter a opção de escolher Tem gente aqui que faz um ano Dois anos Três anos Até gente com mais de cinco anos separados Mas essa pessoa não te esqueceu até hoje Ao lado da roda da fortuna O que a roda da fortuna fala? Está havendo uma mudança A roda está girando Essa pessoa vai parar na sua mão novamente Aonde você que vai decidir o que você quer Essa pessoa te quer Isso aí é fato Ela vai vir para você ainda Por quê? Vocês têm uma ligação de outras vidas Esse relacionamento é cármico Vocês não conseguem se livrar um do outro assim Não da forma que foi Então essa pessoa vai voltar ainda nos seus caminhos Pode ter certeza Se o Zé fala que vem uma justiça no seu caminho aí Vai trazer uma mudança na relação de vocês Ou seja Quem está sem se falar Haverá uma mudança Vai voltar a ter uma comunicação Quem foi Houve uma destruição do nada Haverá uma reentregação de vocês Vocês vão realmente voltar a ter um elo Seja de amizade Relacionamento Não importa Volta a ter um elo Amizade vai ter Aí daí que você vai decidir o que você vai querer Essa pessoa Quando é perguntada Como está o coração dela por você O coração dela diz que ela quer saber tudo de você Gente Essa pessoa É uma pessoa que pensa em você Quer você Fica esperando ter uma oportunidade Carta 6 de copas Fala de que? Essa pessoa tem apego para você de novo Outra carta de apego Fala que essa pessoa espera ter notícias suas Essa pessoa recorda muito do que houve com vocês Sente uma saudade imensa de vocês E gostaria muito de ter uma harmonia com você Por quê? Essa pessoa Você não estão se falando Ou a comunicação está muito ruim Está muito escassa E essa pessoa hoje já tem esse desejo de mudar essa relação Ela quer ter um relacionamento com você Seja da forma que você quiser Para muitos ela quer voltar a falar com você Para outros ela quer resgatar a amizade Para outros ela quer resgatar o amor mesmo Entendeu? Então Adapte a sua situação Que são vários fatos Para quem está juntos E vive por um mau momento aí De brigas, discussões Vai acabar essas discussões Vem uma harmonia para vocês Porque essa pessoa te ama Tá? E veja aqui que vocês vão ter Sim, uma paz no relacionamento de vocês Ok? Adapte a sua situação Essa pessoa te ama Isso é fato Te deseja E vai haver sim Um período de equilíbrio maior entre vocês Tá bom? Esse foi o recado do seu Zé Para você no dia de hoje Então Tenha gratidão Agradeça o senhor José Pilintra Por essa mensagem que ele trouxe para você Tá? Coloque nos comentários o seu nome O nome da pessoa que você gosta Coloque aí os seus pedidos Para o senhor José Pilintra Gente, escreva com fé Escreva com desejo Materialize isso que você está escrevendo Pode acreditar que funciona É a lei da atração Entendeu? Que o senhor José Pilintra Abençoe os seus caminhos Abençoe a sua vida São meus desejos para você E se não combinou Você acha que não tem nada a ver com você Assista o outro montinho Da dona Maria Padilha Pode ter mais uma informação adicional para você Ou participe da promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp você já sabe Está na tela do vídeo A resposta é ver a gravação de áudio Tá bom? Ontem teve uma pessoa Que entrou em contato Inacreditável Aí a pessoa falou Mas eu estou com medo que seja golpe A pessoa acha que eu vou vir por um YouTube Um canal Que já tem um tempo na estrada Já ajudando muita gente A pessoa acha que vai tomar um golpe Por causa de um valor simbólico Desconjura Fica com a sua vida travada Ai, ai, tem que rir, gente Sinceramente O mal do ser humano é perder a fé Gente, não se deve perder a fé Bom Vamos agora para a opção dois A dona Maria Padilha tem um recado para você Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Viva a dona Maria Padilha Que a dona Maria Padilha abençoe cada um de vocês Nesse exato momento Tá bom? O montinho dois Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Lembrando que são para pessoas Que já tiveram relacionamento com essa pessoa Ou ainda estão tendo, tá? Mentaliza aí Vamos ver o que a dona Maria Padilha Vem trazendo para você Eu acredito na dona Maria Padilha Confio Gosto Amo Entendeu? Eu amo Gosto Respeito E vamos que vamos É a opção dois Compartilha esse vídeo Se inscreva no nosso canal Deixa o seu like Ative o sininho Você está no canal Enigma do Oriente Vamos lá na opção dois Do dona Maria Padilha Como está o coração desse ser humano hoje Em relação a você Roda da fortuna também Igual o número um A torre também Olha que doideira, pessoal As cartas se repetindo Para quem tem fé, gente Tudo acontece Sem ler as cartas A Maria Padilha já fala aqui para mim Que você que está aí Querendo que essa pessoa volte Chorando Magoada Magoado Triste Maria Padilha já falou Que essa pessoa vai voltar para você Sem ler as cartas Ela já falou para mim Agora vamos fazer a leitura Das cartas aqui, tá bom? Isso é para você que está desesperada Está com aquele coração Sabe? Formigando aí Ela já mandou esse recado para você Falou Minha filha, meu filho Acalma sua mente Que tudo vai acontecer Bom Dona Maria Padilha Manda falar agora Através das cartas para você Sua vida está entrando agora Num momento de evolução Estabilidade Olha que coisa linda Dona Maria Padilha Trazendo para você o recado Que sua vida vai ter uma mudança Você está entrando num momento De estabilidade Sua vida amorosa Vai evoluir Gente Para tudo Isso aqui É uma coisa muito forte Tá Dona Maria Padilha Falando que você vai ter Um reinício De um relacionamento Aqui, gente Ela não está dizendo Que Talvez Não Ela está dizendo Que você vai voltar Para essa pessoa Essa pessoa Volta para a sua vida Ela já vibra isso No coração dela Dona Maria Padilha Mandou te falar O que foi destruído Vai voltar Assim, gente Direto Entendeu Dona Maria Padilha Faz assim Ela está falando O que saiu O que foi destruído O que tiraram Através de feitiço Vai voltar Por quê? É o destino Que é vocês juntos O destino Isso aqui é um relacionamento Tá Que a espiritualidade Quer que aconteça E quando Deus A espiritualidade Bota a mão Não tem Não tem para ninguém Fizeram magia Tentaram destruir Mas não tem jeito Haverá uma volta Haverá a volta Pode esperar Que haverá a volta Se a pessoa Que volta Para o seu caminho Se a pessoa Te deseja Te quer Tá Pode aguardar Que haverá a volta Maria Padilha Fala Acalma o seu coração Menina Ou menino Ok? Muito forte Pessoal Eu até parei Para respirar aqui Que Bom Essa pessoa Volta ainda Com uma estabilidade Volta oferecendo Tudo o que nunca Te deu Ela volta Querendo dar Um reviravolta Na sua vida Oferecer uma estabilidade Ela já planeja Isso na linha Do coração dela Tem muita paixão Tem muito amor Tá E essa pessoa Vai fazer de tudo Para te conquistar Não tenha dúvida Carta do Sol Fala de um amor Que você vai viver Com essa pessoa Sucesso Gente A sua vida Tá indo Para um outro Um outro patamar Cartas de Relacionamento Kármico Cartas de Felicidade Cartas de Início De Reconciliação De celebração É emocionante a leitura Gente Porque Tipo assim Como eu posso te dizer A Dona Maria Padilha Mudou a minha vida Mudou a minha vida Entendeu Maria Padilha e Maria Mulambo São duas entidades Que eu nunca vou esquecer Na minha vida Eu a amo Eu a amo Eu amo elas Aliás E vou levar elas Para o resto da minha vida Por isso que eu não permito Que ninguém fale mal Dessas duas Nem de ninguém Mas Essas duas entidades Para mim são muito importantes Na minha vida E eu a amo Tá E a Maria Padilha Aqui está dizendo Gente Ela está rindo aqui Dizendo que Você vai ter essa pessoa Eu boto o nome No meu canal Aí gente Ó Essa pessoa Vai ser sua Outra carta Três de paus Fala de sucesso Carta do sol Fala de sucesso Ais de copa Gente Ais de copa Fala de celebração Sucesso Notícia boa Nova etapa De vida Roda da fortuna Roda da fortuna Fala de Novo ciclo Nova oportunidade Uma grande mudança Gente Só a carta Maravilhosa Duas cartas De inícios Tudo que está de ruim Na sua vida Está sendo sanado A espiritualidade Está tirando Dos seus caminhos Sua vida Iniciando De novo Iniciando Você tendo Uma oportunidade De ter Uma nova etapa Na sua vida Poucas pessoas Têm a oportunidade De recomeçar E você vai recomeçar Viva a Dona Maria Padilha Viva a sua força Viva a sua luz Realmente aqui pessoal Vou falar agora Uma coisa muito séria Que a Maria Padilha Realize o seu sonho Eu peço Com todas as minhas forças Que a Maria Padilha Traga Para você O que você merece Traga o que você deseja Se for melhor Para você Que a Maria Padilha Abençoe a sua vida Abençoe os seus caminhos Coloque o seu nome Aqui para a Dona Maria Padilha Coloque a sua gratidão Coloque Os seus pedidos Com fé Tá Se não tiver fé Não adianta E que a Maria Padilha Realmente abra os seus caminhos Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Se não combinou com a sua realidade Você acha que eu exagerei Faça uma consulta particular Ou participe da promoção Das 5 perguntas O WhatsApp está na tela do vídeo Salve Dona Maria Padilha Salve a minha eterna rainha Vamos para a opção número 3 Pessoal A opção número 3 aqui Senhor Tranca Rua Nossa, forte Salve o seu Tranca Rua Para quem nunca teve relacionamento Com essa pessoa Vamos ver como está O coração dessa pessoa Aqui hoje Em relação a você Lembrando que aqui É para quem nunca teve relacionamento É uma pessoa que você gosta É uma pessoa que você Já ficou Tá Uma pessoa que você quer ficar Alguém que você está conhecendo Vamos ver como está O coração dessa pessoa Aqui hoje Em relação a você Salve o seu Tranca Rua Seu Tranca Rua Destraga a sua vida E traga para você Só coisas boas Vamos lá A carta virou aqui Estão gostando do canal Estão gostando do canal pessoal? Deixem nos comentários aí Se você está gostando É bom saber Eu preciso saber Se vocês estão gostando Como é que estão as coisas aí Salve o seu Tranca Rua Salve a sua força Baralhinho arrumado Agora vamos ver aqui Como está o coração Dessa pessoa número 3 Em relação a você Traz a energia Dessa pessoa para cá Como está o coração Dessa pessoa aqui Em relação a você hoje Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva De Niterói Rio de Janeiro Para o mundo Estou em Niterói Você consegue falar Niterói sem sorrir Pessoal Fala Niterói sem rir Geralmente quem fala Niterói sempre dá um sorriso Bom, como está essa pessoa aqui Do número 3 Para você que nunca teve Relacionamento com ela Alguém que você está conhecendo Alguém que você está querendo Ficar novamente Alguém que você já ficou Uma amizade antiga Uma amizade nova Essa pessoa aqui Como está o coração dela Por você Está cheia de desejo Cheia de vontade De te chamar Para fazer aquelas coisinhas Essa pessoa quer te fazer Um convite Ela quer aproveitar A oportunidade Ela quer demonstrar O que ela sente por você Essa pessoa aqui Te vê como uma pessoa Muito alegre Como uma pessoa Muito amiga E essa pessoa aqui Está se encantando com você No coração dela Ela acredita sim Que vocês possam Ter um relacionamento No coração dela Ela entende Que você traz Uma estabilidade para ela Você traz um Um conforto Você traz um Oportunidade Dela se conhecer mais Dela saber o que ela sente Que até então Essa pessoa Tinha dificuldade De gostar dos outros Mas você Ela está gostando De uma forma natural E está sendo Uma coisa muito legal Você está trazendo Para essa pessoa Possibilidades Oportunidades De amar E isso Essa pessoa entende Que é muito importante Então No coração dela O sentimento dela Em relação a você Vem crescendo É um sentimento Que vem em constante evolução Tá E essa pessoa Ela sente sempre Vontade de se comunicar Com você Porque sente a sua falta Essa pessoa Uma pessoa que te admira muito Te acha sensual Essa pessoa que te acha Uma pessoa especial Essa pessoa que hoje Ela já tem um encanto Muito grande Por você Tá No coração dela Ela tem um entendimento Que tem sentimentos Por você Mas não fala Ela tem Total certeza Que ela te deseja Que ela te quer Só que ela não sabe Como agir Entendeu? Mas ela tem aqui Já uma paixão Por você forte E tem todas as possibilidades De você ter um relacionamento Com essa pessoa A carta aqui Nove de copas Pessoal Fala Que o melhor pra vocês Ainda está por vir Tá Vocês vão ter Esse um encontro íntimo Novamente Ou de novo Pra quem nunca teve Ou vão ter um encontro íntimo Pra quem nunca teve E pra quem já teve Vai ter um novamente Aqui essa pessoa Quer ter satisfação Com você Amorosa Você representa muito Pra ela Já está virando amor Tá pessoal Essa pessoa só não sabe Distinguir isso ainda Mas eu vejo aqui Que logo vocês vão celebrar Essa paixão Essa satisfação Esse desejo Ele vai cada vez Aumentar Tá É um desejo forte Eu vejo aqui Felicidade Amorinha Sucesso E plenitude Entre vocês Ó Eu vou te falar uma coisa aqui Que o seu tranca-rô Tá falando O mais legal É que essa pessoa É uma pessoa leal Tá Uma pessoa honesta Não é uma pessoa Cheia de contatinho Não É uma pessoa que Quando gosta Ela gosta mesmo As de espada Fala pra você O seguinte Gente Haverá o início Entre vocês aí Não tenha dúvida Com muita clareza Com muita honestidade Essa pessoa vai tomar Atitude Vem uma vitória Pra você Em relação a essa pessoa No coração dela Ela já quer tomar Essa atitude Quer ter uma conversa Franca com você Pra poder Esclarecer as coisas Dizer o que ela quer O que ela não quer Essa pessoa aqui Olha aqui Uma taça sendo ofertada Essa pessoa vai te ofertar Sabe o que, gente? O amor Vai te ofertar A oportunidade De você ser feliz Ao lado dela Essa pessoa aqui Ela vem na sua vida Como novidade Ela vem na sua vida Trazendo a mudança Que você tanto queria Para te tirar do tédio Para te tirar Daqueles negócios De aventura Vai vir um momento Sólido na sua vida Para você ter um relacionamento Com uma pessoa Que te valorize Pelaquilo que você é Pelas suas qualidades É o que o Sr. Tranca Rua Manda te dizer O coração dessa pessoa Já está dessa forma Você é bom Você é boa Parabéns Deixe nos comentários aqui O seu nome Para a corrente de oração O nome das pessoas Que você gosta O nome das pessoas Que você quer Que seja abençoada Que o Sr. Tranca Rua Abra os seus caminhos Traga para você Muita axé Traga para você Muita força espiritual Tá bom? Se você por um acaso Achou que não combinou Com a sua realidade Assista o outro montinho Da Pombogira Cigana Ou participe Da nossa promoção Das 5 Perguntas Whatsapp Na tela do vídeo Coloque rosas Rosas para Pombogira É Canal Enigma do Oriente Tá gostando? Pombogira Cigana Agora vai dizer Para você Como está O coração Dessa pessoa Lembrando que São para pessoas Que nunca tiveram Relacionamentos Tá bom? São pessoas Que estão Iniciando Alguma coisa Com alguém Estão querendo Iniciar Aquele amigo Antigo Aquela pessoa Que está Conhecendo Como está O coração Dessa pessoa Mentaliza Essa pessoa Canal Enigma Pombogira Cigana Pombogira Cigana Traz o recadinho Para você Vamos ver Pombogira Cigana Como está O coração Dessa pessoa Hoje Em relação A minha querida Aos meus queridos Muitos Muito homem Participando Do canal Muita gratidão Até porque O axé É para todos Bom Vamos ver Aqui Opção Número 4 Pombogira Cigana Como anda O coração Dessa pessoa Hoje Em relação A você Pessoal Vou falar Baixinho Para você Poder entender Essa pessoa Está Renascendo Sentimento De amor O que é Renascendo Essa pessoa Tinha dificuldade De amar alguém Porque foi frustrada Passou por decepções Só que agora Dentro do coração Dela Está renascendo Essa vontade Está renascendo Esse amor Por quê? Porque te conheceu Então ela quer Renovar A vida dela E quando ela Pensa Quando ela Deseja Quando ela Vai para o coração Dela E ela Sente Que pode Renovar A vida dela Ela sente O que? Sente Um grande Amor Por você Sente Uma alegria Sente Uma felicidade E essa pessoa Vai iniciar Assim algo Com você Eu vejo Aqui Essa pessoa Querendo Colher Com você Tudo Que ela Sempre Desejou Na área Amorosa E aqui Essa carta Diz Que essa pessoa Está no caminho Certo E você Também Para que isso Possa Acontecer Essa pessoa Vai se dedicar A esse relacionamento Vai se dedicar A essa vontade De ter esse relacionamento Com você Por quê? Porque essa pessoa Como eu acabei de falar Ela vinha fugindo De envolvimento Sério Não queria ter nada Disso com ninguém Mas você chegou Demonstrou Ser uma pessoa Diferente Ela gosta Da conversa De vocês Ela gosta Da interatividade Que vocês têm E ela entende Que vale a pena Lutar por você Vale a pena Arriscar Por isso Eu falo Para vocês Momentos De colheitas Estão vindo Momentos Onde vocês Vão ter Realmente Uma oportunidade De ter Um novo ciclo O que é Um novo ciclo? Uma nova etapa Uma etapa Seguinte Seguir adiante Vocês vão deixar O passado Para trás Tanto você Como essa pessoa E verá Uma estabilidade Entre vocês Onde vai haver Uma concretização De felicidade De amor Aqui gente Vocês vão ter Um relacionamento Também Aqui está Tudo muito Forte Para ter um relacionamento Por quê? Se a pessoa Pensa em você Não tira você Dos pensamentos Te deseja Tem muito Desejo sexual Sente muita Alegria Em estar com você Quando vocês Estão juntos E essa pessoa Aqui é uma pessoa Que já tem Até ciúme de você Verdade Aos poucos Você vai ter que Dosar isso também Mas essa pessoa Aqui gosta de você Entendeu? E dá sim Para vocês Terem essa paixão Esse amor De uma forma Leal De uma forma Honesta E aqui O melhor Para vocês Está vindo Gente Você e essa pessoa Vão iniciar Uma história Um encontro amoroso Vocês vão celebrar Esse amor Muito desejo Sexual aqui Realmente Uma harmonia Vai sim Se suceder Aqui nessa tiragem Da número 4 Se a pessoa É honesta Vai de honestidade Com você E vai deixar Fluir Esse relacionamento E vai deixar Um encontro amoroso E vai deixar Um encontro amoroso Obrigado.